Fala galerinha, tudo bem com vocês? PJ aqui e pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpa para vocês pelo atraso na entrega dos vídeos, tá bom? Eu sei que muitos de vocês que seguem aqui o nosso canal, né? Esperam bastante por vídeos, porque a gente sempre está trazendo novidades para vocês, por mais que algumas pessoas não entendam como funcionam os vídeos aqui, que eu trago aqui todo eufórico para vocês, uma nova plataforma, um novo aplicativo que supostamente está pagando, tá bom? Não trago certezas de pagamento e eu sempre reforço que eu gosto que vocês descobram mais sobre o aplicativo por si, beleza? Eu não trago aqui um conteúdo esmiuçado para vocês, demonstrando todo o potencial de uma plataforma, eu apenas trago a plataforma, mostro o básico de como usar e vocês vão fazer o uso total delas e conhecendo todo o processo através do seu uso pessoal, beleza? Até porque cada um tem uma forma de entender uma plataforma. Então pessoal, vamos lá. Hoje eu quero trazer para vocês essas três plataformas, na verdade vou trazer só uma, tá bom? Eu coloquei essas três aqui porque as três funcionam de maneira parecida, de maneira igual, que é o que? São plataformas ATM. Eu até o momento não sabia do que se tratava dessas plataformas plataformas ATM. Mas eu vou mostrar para vocês que recentemente me ofereceram, né? Um valor aí para eu poder estar fazendo um vídeo sobre esta plataforma primeira aqui, tá bom? ATM Go específica, mas a gente acabou que não fechou o negócio porque ele estava me apressando muito e eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho no meu tempo, tá bom? Trabalho no meu tempo e ele estava querendo o trabalho muito corrido assim e como eu não conhecia esse tipo de plataforma, eu perguntei para ele do que se tratava. E aí ele me respondeu o seguinte, vamos lá? Vamos aqui. Cadê minha pergunta? Como funcionam os ganhos? Eu ainda não conhecia mais o que é interessante. Como funcionam os ganhos? Quanto mais ficar no app, mais ganha? Aí ele falou, espere o momento. Agora eu vou ler para vocês o que ele disse. Somos uma plataforma Amazon para pedidos de compra e cada pedido terá uma comissão correspondente. A operação é muito simples, basta baixar o aplicativo e gastar dois minutos por dia para ganhar dinheiro com facilidade. Existem duas maneiras de ganhar dinheiro. A primeira é ganhar real, nos ajudando a completar tarefas. A outra é, eu te contrato, eu sou seu chefe, você faz coisas para mim e eu pago todas as semanas. Como os comerciantes da Amazon precisam de um grande número de pedidos para atualizar o nível da loja, as lojas da Amazon precisam de plataformas ATM para entregar os pedidos. O que precisamos é convidar mais pessoas para fazer a tarefa do seu jeito. Você pode obter dividendos e também receber recompensas da nossa empresa. A receita é baseada na taxa de cliques do seu software social. Não sei se vocês entenderam, tá bom? Eu também não entendi muito bem, porém eu baixei essas plataformas e estou fazendo uso. E hoje eu vou trazer para vocês aqui a ATM Go, beleza? Amanhã eu trago o S-God e depois de amanhã, talvez eu traga aqui o Amazon Pedidos, que é essa PDA aqui, beleza? Por que que eu não vou... Por que que é um talvez? Porque eu tive a minha conta encerrada, não sei porquê. Vi alguns vídeos que a plataforma tinha falido, mas ela ainda está no ar, então ela não faliu. Talvez ela, sei lá, perdeu alguns dados, aconteceu alguma coisa, mas fale mesmo, não faliu. Aí eu vou criar minha conta novamente e vou estar aí trazendo o vídeo da PDA para vocês, beleza? Mas vamos aqui então no ATM Go, cliquei aqui. Ela vai estar abrindo aqui no meu navegador. Eu tentei procurar o aplicativo e não achei, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, o que vocês precisam saber? Para você ter uma conta nessas plataformas, você precisa de um código de convite. Por quê? Porque para você criar uma conta, vamos aqui em registro grátis, para você criar uma conta, você vai precisar inserir o código de convite. Sem ele, você não consegue criar a conta. Acredite, eu já tentei, tá bom? Então faz o seguinte, o código de convite vai estar no link aí na descrição, beleza? Vocês podem estar usando o meu código para me ajudar. E aí você vai vir aqui, preencher o nome de usuário, logo abaixo vai inserir o seu número de telefone e clicar em enviar. Ele vai enviar um código para você, você vai digitar o código aqui. Aí você digita a sua senha e o seu e-mail. Clicando no link na descrição, o código de convite vai virar automaticamente para cá, beleza? Vou entrar aqui na minha conta, tá bom? Fazendo login, login com sucesso. Agora tem um porém. Vou explicar para vocês aqui de cara, beleza? Todos começam no nível zero, beleza? Nível zero. E aí você vai acumulando dinheiro, acumulando dinheiro. E aí você passa, com 12 reais, você passa para o nível 1. Onde você vai ter mais ganhos, uma maior comissão. E outros benefícios mais. Porém, o que eu fiz? Eu comecei com 10 reais, todos começamos com 10 reais da plataforma. E completando as ações, eu consegui mais 2 reais. Então quer dizer o quê? Eu alcancei o valor para ir para o nível 1. Mas eu não sabia que para você fazer pedidos, você precisa ter um valor na sua conta igual ou maior do que o valor dos produtos. E o que aconteceu? Eu estou com zero ativos e não tenho mais saldo. Oi! Já vou! O café está pronto, pessoal. E aí eu não tenho mais saldo para poder estar fazendo o pedido dos produtos. E o que acontece? Essa plataforma para mim está travada. Por isso que eu peço para vocês, pessoal. Se inscrevam com o link, está bom para mim continuar usando essa plataforma e trazer aqui os ganhos e atualizações para vocês. Mas o que eu posso fazer? O que essa plataforma permite que você faça? Que você recarregue. Você pode estar depositando dinheiro na plataforma para aumentar os seus ganhos. Aqui embaixo nós temos os VIPs para você ver. Temos do VIP zero, que nós começamos no nível zero até o nível 7. No VIP zero, você vai ter uma base X de comissões. E aqui eu tenho o nível 2. Eu estou no nível 1. Eu tenho aqui o nível 2, renda diária de R$20,00. Nível 3, renda diária de R$50,00. Nível 4, renda diária de R$120,00. Nível 5, renda diária de R$500,00. No nível 6, a renda diária de R$1.200,00. E no nível 7, a renda diária é de R$2.500,00. Agora você imagina a renda mensal. Por isso que eu falo para vocês, gente. Conheçam a plataforma por si mesmos, beleza? Vamos clicar aqui do lado. Aqui eu tenho um histórico, tá bom? Eu tenho um histórico dos pedidos que eu já fiz. Vocês podem ver aqui. Aqui em dinheiro, clicando em dinheiro, eu vou para a área de fazer os pedidos. Cliquei aqui em dinheiro, vem pedido automático. Ele vai fazer esse processo aqui. Vai me oferecer um produto e aí eu vou começar o processo de fazer o pedido do produto. Relaxa, pessoal. Não é um pedido real, tá bom? É apenas um pedido para gerar um nível lá para a loja. Como eu não tenho saldo... Tô indo! Ele me levou para uma página aqui onde eu posso recarregar, né? Fazer aqui o depósito. Vou voltar aqui. Vou pausar rapidinho, pessoal. Vou ali pegar um café e já volto. Prontinho, pessoal. Eu já peguei meu café aqui, né? Já não vai ter mais gritos, tá bom? Relaxa. Agora a gente está aqui, pessoal. No meu perfil, beleza? Eu cliquei aqui no bonequinho aqui embaixo. Tem o botão de desconectar. E aqui tem algumas informações, como informações pessoais. Vamos ver aqui. É retrato do negociante. Eu posso trocar de foto ali, eu acho. Não cliquei ainda também. Não é necessário, tá bom? Meu nome de telefone. O nome da conta. Aqui eu posso vincular um cartão de banco. Mais abaixo, senha de login. Você pode trocar a senha, né? Ou retirar a senha. Vamos voltar aqui. Volta, miserável. Aqui o histórico de encomendos, onde eu já mostrei para vocês ali embaixo. Detalhes da conta. Olha aqui. O upgrade de saldo. Onde mostra que eu fiz um upgrade da minha conta e usei o saldo que estava lá. Aqui o meu relatório de ganhos, tá bom? Vamos voltar aqui. Ali está o pedido da comissão. Não sei se deu para vocês perceberem. Registro de recarga. Eu não fiz nenhuma recarga. Registro de retirada também. Não fiz retirada. E aqui o convite. Onde você pode estar mandando para os seus amigos, tá bom? Mandando o QR Code também. Vamos voltar aqui. Anúncio. Anúncio do sistema nenhum. Relatório de equipe. Eu não tenho nenhuma pessoa na minha equipe. E aqui a aplicação de descarga. É o nosso último item aqui. É. Foi para o lugar nenhum. Vamos voltar aqui. Aqui o tempo ruge, né pessoal? O tempo é dinheiro. Realmente. Sempre que você entrar, vai ter essa mensagem aqui, tá bom? Se vocês quiserem ler, fica à vontade. Eu não estou com vontade de ler aqui. Mas eu vou clicar aqui em Salão Missionário. Não foi? Acho que eles tiraram o link. Porque da outra vez eu cliquei e ia para algum lugar. Mas eu quero mostrar para vocês, pessoal. A questão dos VIPs. Vou clicar aqui em cima do nível 2. Acho que agora vai. Prontinho. Isso é o que eu queria que vocês vissem. Olha só. Atualização de membro. Como eu já saí do nível 0, não dá para ver aqui as opções do nível 0. O meu nível de associação é 1. Pedidos disponíveis todos os dias. Eu tenho 10 pedidos todos os dias. No nível 0, eu acho que são 5. Aí no nível 10. No nível 1 são 10. No nível 2 são 15. No nível 3 são 20, tá bom? Como vocês podem ver aqui embaixo. Olha só que bacana. Tem até o nível 7 aqui. E galera, eu não vou ler isso aqui para vocês. Porque o vídeo está ficando muito grande. Eu não quero isso. Mas vocês podem estar vendo aqui todos os níveis, beleza? Baixe aí, pessoal. Só para fazer o teste mesmo. Clica no link na descrição. Faça o teste. E aí se vocês verem que estão ganhando, continuem. Se não, vocês deixam para lá. Mas é só isso. Não quero alongar muito. Se inscreva no canal. Curte, comente, compartilhe. E desculpa aí por esses vídeos estarem saindo dessa forma. Porque o meu PC deu pau e... Caraca, eu perdi muita coisa, gente. Já tinha muito conteúdo pronto lá. Infelizmente eu perdi. Mas é a vida, né? Vamos lutando aí para ver se a gente consegue um computador novo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.